Oi gente, tudo bem com vocês? Fala aí galera, tudo bom? Bem-vindo de volta aqui a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente veio passear numa cidade que se chama Buceto. Aliás, o nome da cidade é uma piada pronta, né? Diga-se de passagem, né? E Buceto, ela faz parte da província de Parma, que já faz parte de uma outra região chamada Emília-Romanha e essa cidade aqui, ela tem nem 7 mil habitantes, 6.750, mas ela é muito conhecida porque teve uma pessoa muito ilustre aqui que nós vamos mostrar para vocês agora. Bora lá, vem conhecer um pouquinho dessa cidade aqui. Encantadora! Vem com a gente! E um morador que foi muito ilustre aqui nessa cidade, por isso que Buceto é tão conhecida, é o famoso Giuseppe Verdi. Essa estátua aqui foi feita pelo escultor Luiz de Secchi em 1913, em sua homenagem, até porque a praça também tem o mesmo nome, Giuseppe Verdi. E ele foi um compositor de óperas, super famoso. E a mais famosa dela é a que se chama Aida, todo mundo conhece. Ele nasceu em 1813 e faleceu em 27 de janeiro de 1901, já em Milano. Aliás, 27 de janeiro também é uma outra data ilustre, do nascimento de uma outra pessoa muito ilustre! Quem é? Quem é? O cameraman Guilherme! Aida! 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 Castelo de Buceto, ou Roca Palavitino, que abriga tanto o Teatro Verde como a Prefeitura de Buceto. E, como não poderia deixar de ser, na Itália você sempre encontra homenagens a essas duas figuras ilustres aqui, Vitória Emanuele II e Giuseppe Garibaldi. 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 Galera, é o seguinte, esse prédio aqui atrás de nós se chama Vila Palavitino, aqui atrás, olha. É uma construção dos anos 1500, é um prédio muito antigo, e neste prédio se encontra o Museu Giuseppe Verde. Mas a gente leu ali o cartaz dizendo que está desde outubro de 2020, ele está fechado por causa da pandemia, e pelo que a gente percebeu, não tem nem previsão de reabrir, né? Não. É uma pena, porque deve ser uma história muito bonita, muito interessante de se conhecer, né, esse grande compositor Giuseppe Verde. Então aí pra vocês a panorâmica do Palazzo, que se chama Vila Palavitino, onde abriga o Museu Giuseppe Verde. Interessante, vou mostrar pra vocês rapidinho. Vamos passar aqui pela porta de entrada. Temos aqui alguns turistas chegando também, infelizmente não vão poder ver o museu. Tá fechado. Ele é circundado por um fosso, como se fosse um castelo. Interessante. E aqui o pórtico de entrada. E anexo ao Museu Giuseppe Verde, nós temos aqui à esquerda, o Museu Renata Tevaldi. Ela foi uma grande cantora de óperas, uma soprano, muito famosa aqui na Itália. E o museu fala da história da ópera italiana. Muito bacana. Tá aberto? Não, não, só. Veríamos. Então, esse aqui na frente é o prédio. Parece que tem um palácio. Que abriga o Museu Renata Tevaldi. E ele tem uma... Isso aqui, onde nós vamos passar agora, é como se fosse uma ponte. Justamente, uma ponte sobre o fosso, que eu comentei anteriormente, mostrei a imagem. O fosso que circunda a Vila Palavitino, onde... O prédio que tem o Museu do Giuseppe Verde. Vamos lá conferir se esse aqui tá aberto. Então, aqui, essa é a entrada para o Museu da Soprano Renata Tevaldi. E já na entrada você escuta um pouquinho da potência da voz dessa maravilhosa cantora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E como não podia deixar de ser, né? Toda cidade italiana tem uma duomo, ou uma catedral. Bora lá conhecer a igreja principal de Buceto. A CIDADE NO BRASIL E agora nós estamos caminhando pela avenida principal de Buceto. Que se chama Via Roma. E a história nos conta que as primeiras menções, a Vila de Buceto, remontou ao ano de 768. Sendo que a partir de 1535, aí sim, a Vila de Buceto passou a ser considerada uma cidade. E uma coisa que vocês não devem deixar de fazer para quem vem aqui em Buceto é conhecer a salsamenteiria histórica chamada Barata. Ela data do ano de 1833. E ela foi muito frequentada por Giuseppe Verdi, porque essa cidade aqui respira esse compositor. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 E para a nossa surpresa, aqui o vinho se bebe nessa campurquinha, olha, de cerâmica, é interessante. E esse copo aqui é para água. Ah, amor, acabou? Não, pode falar. Ah, isso aqui se chama graci di maiale, mas na verdade... Ou seja, eu dou resminho de porco. Enquanto a gente está começando aqui com os pães. E alguns molhos aqui, que eu já não me lembro mais. Esse aqui é de pomodoro, esse aqui é de carota, atum e peperoni picante. Esse aqui é só peperoni picante. Esse é peperoni picante com cáperi, alcaparras e azeite. E agora, chegou aqui, olha, esse misto aqui de salame com queijo. Vamos ver se eu me lembro. Ah, vai. Culatelo de Zibelo. Gente, uma curiosidade. O quilo do curatelo de Zibelo custa 100 euros. Vai, continua. Spalakota. Prochuto. Prochuto crudo. Prochuto crudo. Ih, esse eu já não me lembro mais. Ah, copa. Copa. Salame. Estroguinho de curatelo. De curatelo. Coisa coelordo, esse aqui, que eu nunca comi. A mortadela. Sim. E o queijo parmigiano-oregiano. Pra? Pra acompanhar com a marmelada de figo. Bora. E aí, amor? Gostou do vinho na cumbuca? Gente, é estranho. Porque é a primeira vez que a gente bebe vinho assim nessa cumbuca. Mas nós perguntamos aqui pro garçonete por que isso. E ela falou que é uma tradição da região aqui de Parma. E, enfim, vamos nos acostumando, né? Agora, uma dica que eu acho. A gente super recomenda, porque a gente adorou os salames aqui. Tudo que foi servido veio com bem bastante. É muito, muito bom. O preço também, uma bandeja aqui de salames, mais os molhos, os pães, enfim. Dezesseis euros. A gente achou o preço muito bom. Mas, o tchan da coisa, né? Porque aonde nós estamos fazendo essa refeição aqui, é um local histórico. Então, deve ser feito lá. Quer dizer, a minha vontade, ela está sentada lá dentro. Que vocês vão ver aí no vídeo, que é maravilhoso. Mas, pra isso, você tem que fazer a reserva. Se você não reservar, você não consegue. E a gente até achou estranho, porque nós chegamos lá, estava vazio. E aí, a gente perguntou, mas por que não poderia ser? Não, mas já está tudo reservado. E a gente viu que depois começaram a chegar as pessoas. Então, a dica importante é essa. Venha pra cá, mas reserva antes, pra você poder ficar lá dentro e ficar escutando o verde, né? A ópera, enfim. Você entra no clima. Você fica assim. E a decoração é maravilhosa, gente. Parece que você volta no tempo. É perfeito. Eu amei. Eu não, né? Nós, né, amor? Com certeza. Aliás, vamos voltar aqui em breve. Vamos, vamos. Pra ficar lá dentro. Só pra comer essa bandeja de salons. E aqui é mais um museu chamado Casa Barese. E nesse local aqui foi onde o Verde, Giuseppe Verde, morou com a sua esposa, Marguerita Barese. Bom, o museu já está fechado, mas olha só a entrada do museu. Vou mostrar pra vocês o teto. Olha só que lindo. Maravilhoso o lugar. Já está fechado aqui, gente. Não tem jeito, não. E olha só, nós estamos aqui em frente à casa onde nasceu o Giuseppe Verde. Agora, obviamente, é um museu. Fica numa cidade que se chama Roncoli Verde e fica a mais ou menos 5,4 quilômetros lá de Buceto. É muito fácil chegar. A menos de 10 minutos a gente já chega aqui, olha só. O museu agora está fechado, mas logo assim que a gente chega aqui na cidade a gente vê muitas referências dele. É impressionante. E aqui, nessa praça principal da cidade de Buceto, a gente vai se despedindo aqui da cidade. E finalizando também o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí de mais uma cidade aqui da Itália. E pra quem gostou, deixe o seu joinha. Pra quem ainda não é inscrito, se inscrevam. E a gente se vê. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Muito obrigado. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.